Ponte Velha, de Zila Mamede, em campo onde as sucenas não floreiam, lavadeiras caminham, estreando o amanhecer, os volumes de roupas, as cabeças ondulantes dessas flores de algodão em hastes negras, mergulham nas em águas de manhãs, em que antigas mãos gretadas, subjulgam impurezas, a torrente simula superfície de plástico sabão, e o vento num varal inventa mastros, e nas roupas estendidas navega, dana-se, num mulato lirismo, lavadeiras nuas, recolhendo velas, de pureza total. www.poeteiro.com www.poeteiro.com